Eu sou a Caísa. Ao vivo. Ao vivo. Boa tarde, gente. Boa tarde. Vamos dar início a mais uma live. Mais uma sugestão de faça e venda pra vocês. Eles estão bem bacanas. Pra adiar, pra vender, comercializar, enfim. A gente vai fazer uma barrinha de chocolate. O pessoal tá fazendo bastante aí, que vai com os brigadeiros, tá? Eu vou fazer uma sugestão de brigadeiro, né? De docinho diferente pra vocês, tá bom? A gente vai tá usando aqui, ó. Tem várias forminhas, né? Embalagem de barrinha. Eu vou usar essa grande aqui, tá? Da BWB. Referência 3647. Esperar o pessoal entrando. Tem quantas pessoas aí que tem? Nove. Nove e três. Deixa eu colocar essa aqui no cantinho. Bom, a gente vai dar início. Lembrando que, depois de terminar a live, eu vou colocar na descrição aí do vídeo, os ingredientes que eu utilizei pra fazer os docinhos, tudo certinho, tá bom? Vamos começar, então. Meu nome é Renata Lima, sou culinarista da Mavalério. A Mavalério que faz parte do grupo Ótica. Então, que era bom, gente, tá muito melhor, né? Então, eu vou pedindo pra vocês curtir essa live e compartilhar, ajuda a nós. E ajuda também as pessoas aí que, de repente, tá sem inspiração. Então, é tão importante, gente, esse interagir de vocês, porque a live chega pra muitas pessoas, tá? Então, cada vez mais o pessoal vai dando retorno, que fez alguma coisa, fez alguma receita, que não conhecia qual produto, e passou a conhecer através das nossas lives, através de você e compartilha aí, tá bom? Bom, então, vamos assim. Eu vou fazer aqui pra vocês um beijinho. É pra mim, Renata, que tem especial esse beijinho. A gente vai rechear esse beijinho, pra gente fazer um beijinho aqui legal. E vamos fazer um brigadeiro também, tá? E depois a gente vai montar a nossa barrinha, tá? Eu vou deixar aqui no cantinho, que a gente vai usar aqui uns recheios forneados. A gente vai falar um pouquinho sobre eles depois, tá? Eu vou deixar aqui no cantinho, pra gente falar depois sobre essas delícias. Então, aqui, vamos começar. Luísa Santos tá dando boa tarde. Boa tarde. Eu vou fazer meio... Vou fazer a receita inteira, porque eu vou só usar uns quatro bocinhos, pra não ficar muita coisa aqui, tá? Então, eu vou colocar meia caixa de leite condensado. Vou colocar só uma pontinha aqui de margarina. Tô usando margarina com sal, tá? Porque é bem pouquinho, pra gente poder fazer a nossa receita. E vou colocar coco ralado. Na receita inteira, eu colocaria aí uns 150 gramas. Então, aqui eu vou colocar uns 75 gramas, tá? Só pra gente fazer a nossa receitinha. E uma colherzinha aqui de creme de leite, tá? Uma colher de creme de leite. Elediane Anderson tá dando boa tarde. Boa tarde. E aqui a gente vai engrossar o nosso docinho. Até aqui, nada de extraordinário, né? Daqui a pouco a gente vai... Vai incrementar esse nosso beijinho aqui, tá? Então, tô fazendo um pouquinho, porque eu não vou precisar de bastante. Vou fazer aqui só pra gente tá... Dando a sugestão na live pra vocês, tá? Então, docinho, sempre no fogo... Deixa eu baixar aqui. No fogo médio, tá? Nunca no fogo alto. Então, aqui é um docinho normal. O que a gente vai colocar aqui que vai deixar esse nosso beijinho mais saboroso? A gente vai colocar a nossa gota, nossa cobertura branca prêmio. A gente vai colocar nesse beijinho. Vai deixar ele mais saboroso. E depois, na hora de bolear, a gente vai rechar ele com ameixa, tá? As ameixas, eu comprei elas já sem caroço. Coloquei um pouquinho de água, um pouquinho de açúcar no fogo, fervi até ela ficar macia. Pronto. Faz só isso que eu fiz, tá? Nada demais pra mexer não, tá bom? Aqui tá começando. Quem já tá aí, Fê? Tem 12 pessoas. Então, a gente vai mexer e um beijinho normal. E rapidinho vai dar o ponto, porque a gente colocou meia caixinha e tem um pouquinho... Rapidinho já vai dar o pontinho aqui de enrolar, tá? Quase, bom. Aí a cobertura, a gente vai usar a prêmio branca, que eu tenho ela aberta aqui, tá? A gente vai usar ela, ó. Mas depois que apagar o fogo, tá? A gente vai tá colocando a nossa cobertura a prêmio aqui junto com o nosso beijinho, ó. Já começou. Perdi a fervura, porque eu coloquei pouquinho, né? Pra quem que é chegando agora, tá querendo saber o que que você tá fazendo. Então, vou fazer um brigadeiro, vou fazer um beijinho. Vou bolear, vou dar sugestões aqui pra vocês de recheio com o nosso beijinho. A gente vai fazer aquela barrinha de chocolate, que o pessoal tá fazendo muito por aí. A gente vai fazer ela, tá? Ó, então o docinho é assim, né? A gente vai mexer até soltar do fundo da panela. Como aqui eu tô com meia receita, já deu um ponto aqui, né, ó. Vou mostrar pra vocês. Vou apagar. Ó, já deu ponto. Tá vendo? Então, agora que deu ponto, eu vou colocar a minha cobertura branca prêmio, tá? Então, aqui já apaguei o fogo. Vou misturar a minha cobertura. Vou tirar do fogão. É mais fácil que a gente mexer. Então, imagine já o sabor desse beijinho, né? Aqui a gente colocou a cobertura. E vamos deixar esfriar, tá? Vou colocar aqui. Vou ter que mexer ali uma vez. A gente vai colocar um potinho aqui e vamos deixar esse beijinho esfriar. Já fiz uma receita, tá, gente? Pra adiantar a nossa vida. Então, beijinho, cremosinho, delicioso, já prontinho aqui. Ok? Então, aqui eu fiz minha receitinha. Ele vai esfriar. Vou deixar aqui um patinho. Então, a gente já tem ali o nosso docinho que a gente vai bolear. Agora, eu vou fazer o recheiozinho pra completar a nossa barrinha, tá? Eu vou usar a outra metade do leite condensado. Porque a gente não vai usar muita coisa. Também já deixei um recheiozinho pronto. A Cris Gonçalves tá dando boa tarde. Boa tarde, Cris. Então, aqui com o nosso recheio, pra cada um leite condensado, eu vou colocar uma caixinha de creme de leite, tá? Então, aqui eu vou colocar meia caixinha, porque eu tô colocando meia só de leite condensado. A Januária. Oi, meninas lindas. Boa tarde. Oi, Janu. Aí, com o nosso brigadeiro, eu vou estar usando o nosso chocolate em pó 70%. A Mavalério, gente, tem o 32%, o 50%, o 70% e o cacau, tá? Então, hoje eu vou colocar o 70%. Eu gosto muito do sabor. Pra quem gosta de um sabor mais presente, fica a dica. Quem não instrumentou, experimente, tá? Então, a gente vai colocar o 70% na nossa receita. Vou colocar uma colher só. Vai ser aqui o suficiente. Eu tô com meia receita, né? Vou pegar a colher aqui. Deixa eu ir. Gente, boa tarde pra quem tá chegando. Hoje a live é de barrinha de chocolate. Ela já fez um beijinho, agora ela vai fazer o brigadeiro. E ela vai fazer ele esboleadinho, pra dar aquele efeito que tá bem na moda agora, do brigadeiro saindo pra fora da barrinha. Isso. Então, aqui eu já coloquei a nossa... O nosso leite condensado, creme de leite. Coloquei chocolate em pó 70% Mavalério. Vou colocar a pontinha de creme de leite. Não precisa ser muita coisa, tá? E a gente vai engrossar. E depois, se engrossar, a gente vai melhorar ainda mais esse nosso recheio de brigadeiro, tá? Então, a gente vai deixar a nossa cobertura, a gente já utilizou. E vamos com fogo novamente. E depois, gente, eu vou colocar na descrição certinho o ingrediente, a proporção, a quantidade, pra vocês acompanharem, tá? Podem ficar sossegados. Então, aqui é o brigadeiro cremoso, tá? Esse brigadeiro cremoso, eu falo que ele tem, vamos dizer assim, três estágios, tá? Então, o primeiro estágio, ele vai erguer fervura. Se eu colocar, por exemplo, uma caixa inteira de leite condensado, creme de leite, fica mais fácil pra gente ver essa fervura erguendo. Aqui, como tá só meia receita, ele não vai fazer muito volume pra vocês observarem, tá? Então, ele tem três estágios. O primeiro estágio, eu vou usar ele, erguer a fervura, abaixou a fervura, dois minutinhos, dois minutos, eu já paro. Então, eu tenho um brigadeiro cremosinho, que eu posso jogar em cima do bolo, fazer aquela caidinha, fica fácil de alisar. O segundo estágio é um brigadeiro que vai ficar a ponto de bico. Eu consigo usar com recheio, trabalhar com bico, fazer acabamento no bolo, enfim, trabalhar com bico, fica um recheio cremoso, só que mais estruturado. E o terceiro estágio é quando eu apuro um pouco mais, eu consigo bolear, tá? Então, a gente consegue bolear também um por um, leite condensado com creme de leite. Vou quando abaixei o fogo. Então, tudo vai depender do tempo de fogo. Então, erguei a fervura, abaixou a fervura, dois minutinhos, eu tiro. Então, eu tenho um mais molinho. Erguei a fervura, abaixou a fervura, deu uns cinco minutinhos, continho de bico. Aí, erguei a fervura, abaixou a fervura, mais uns dez minutinhos por ano, eu já consigo bolear, tá? Se for para bolear, tem que deixar descansando pelo menos umas seis horas, o ideal é fazer um dia para o outro, tá? Mas aqui a gente vai fazer recheio mesmo, então eu quero um ponto mais cremoso, tá? Então, aqui já está começando a erguer a fervura. Já fiz essa receita em várias lives, tá? Só que hoje a gente vai colocar um ingrediente, vai deixar isso aqui mais gostoso, além do nosso chocolate em pó a 50%, tá bom? Gente, qualquer dúvida, podem perguntar, tá bom? Ela está fazendo brigadeiro, ela já fez o beijinho. E hoje ela vai começar a fazer a barrinha. Sim. Ó, já está bem borbulhante. E cheirou. Brigadeiro tudo de coma, gente. Então, ó, meu já ergueu a fervura. Está cheio de bolhas grandes. Já está abaixando a fervura aqui. Está rápido, porque eu estou com meia receitinha, tá? Tomar cuidado quando a gente faz o recheio, que a gente coloca o creme de leite, ele tende a espirrar bastante por conta do creme de leite aqui, tá? Tem que ter cuidado para não se machucar, tá, gente? Não se queimar. Ó, prontinho aqui. Vocês vão observar, como já mostrei em várias lives, que parece que ele está mole. Nata, mas ele já parrou o fogo, ele está mole. Sim, mas depois que esfriar, ele vai encorpar, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o estágio cremosinho. O que eu vou fazer para melhorar? Eu tenho a nossa cobertura amarga, cobertura creme amarga. Então, aqui eu tenho chocolate 70%, chocolate pós 70%, e aí eu vou deixar mais saboroso ainda, tá? Então, eu vou colocar... Para uma receita, eu colocaria aí umas 80 gramas, tá? Então, aqui, 40 gramas do nosso chocolate vai ser suficiente a nossa cobertura aqui, tá? Então, eu estou usando a cobertura amarga. O que que a nossa cobertura, gente, tem? Toda lá é que eu gosto de frisar, tá? Elas contêm líquor de cacau. Gente, o que que é líquor de cacau? É massa de cacau. Então, isso vai trazer mais sabor para a nossa cobertura. Além dela ser muito mais fluida, muito mais brilhante, muito mais gostosa, muito tudo, tá? Então, quem ainda não experimentou a nossa cobertura amarga, experimente. Eles vão ficar apaixonados pelo brilho, pelo sabor mais intenso, tá? Então, a gente colocou a amarga. Ali. A gente tem aqui as nossas recheios forneáveis. Na nossa última live, eu fiz um pãozinho de chocolate, né? De cacau. A gente colocou já para assar com os nossos recheios forneáveis. Eu falei que a gente podia colocar no cupcake, que ele fica mais gostoso quando ele entra em contato com o calor, que a gordura dele faz que alça o sabor, né? Não sei se vocês lembram, quem estava aqui acompanha a última live. Então, exatamente, eu vou colocar um pouquinho aqui no nosso recheio, porque está quentinho, vai fazer o nosso calor aqui, o calor desse brigadeiro vai exaltar ainda mais o sabor do nosso recheio forneado, tá? O recheio forneado, na Valeria, a gente tem a opção ao leite. Pode fazer pizza, gente, pão caseiro, tortas, tá? Fica muito saboroso. A gente tem a versão Avelã. Gente, é cremoso, o sabor é muito intenso e muito gostoso. É sensacional, tá? Maria Lúcia, boa tarde, estou aqui de olho na receita. Que loja eu posso comprar nesse fogão? Esse fogão eu comprei em Mogi, não lembro o nome da loja. Eu fui fazer uma aula no centro culinário da loja Plastipel, e atrás tinha uma loja japonesa, eu comprei lá. Mas se encontra também na internet, tá? Na internet eu acho que é mais fácil de encontrar. Eu acho que essas lojas que vêm pra quem vai pescar, pra quem vai acampar, eu acho que também é bom. Então aqui eu quero dar uma dica. Assim como eu fiz o brigadeiro amargo, né? Minha amargo, coloquei o chocolate em pó, 70%. Coloquei as nossas coberturas amargas, eu posso fazer um branco. Faço um brigadeiro branco, apago o fogo, e posso misturar um pouquinho do nosso recheio forneado, que ele vai ficar bem saboroso, tá? Vou pra cá. Gente, pizza fica sensacional, tá gente? Hora de série. Então aqui é só misturar. Já vou mostrar pra vocês como vai ficar perfeito. O brilho, o sabor, a textura. O perfume. Ai, que delícia. Vou pra cá. Vou pegar uma... Aí, né, recheio não pode morar na panela, então a gente vai misturar e vamos retirar, né? Então aqui a gente vai colocar... Olha que recheio bonito, que cremoso, gente. Olha isso. Gente, pra quem já chegou aí, já compartilhou a live, já curtiu, não esqueçam de compartilhar, tá bom? E qualquer dúvida, só pra gente falar. Pode falar. Olha a cremosidade. Então, ó, aqui tá a nossa textura do nosso recheio, tá? Então já temos recheio pronto e já temos o nosso beijinho pronto, né? Então agora vamos derreter e vamos montar a nossa barra. Ah, quem perguntou de fogão, essa é a frente dele, tá? Então aqui eu vou desconectar, que eu não vou usar mais. Ui, tá muito perfeito, né? Bom, vamos dar início então aqui a nossa barra, tá? Antes, deixa eu arrumar minha mão, vou deixar já os docinhos enrolar, Lavar a mão é importante, lavar a mão. Gente, pra quem tá chegando agora, hoje a live é de barrinha, né? Então ela fez o brigadeiro, ela fez o beijinho. Ela vai... Ele vai ficar em duas formas, forma de recheio e forma de docinho, né? Ela vai bolear pra dar aquele efeito na barrinha. É, pra quem chegando agora ficou alguma dúvida? Alguém tem dúvida ainda sobre ponto de brigadeiro, ponto de beijinho? Foi o que ela acabou de fazer. É, quem acompanhou viu o que ela fez pra bolear, o que ela fez pra recheio? É um pouco diferente um do outro. E depois, no final da live, vai colocar a receita na descrição pra vocês, tá bom? Mas deu pra entender bem qual que foi o recheio, qual que foi o prabolear? Bom, então eu tô com o nosso docinho aqui frio, perdão, eu me antecipei, já deixei um pouco pronto. E eu vou passar ele em um confeito coloridinho, tá? E qual feitei esse, Renata? Essas miçanguinhas lindas, ó. Então, pra ficar uma coisa bem coloridinha, a gente vai colocar, ficar bem mimosinho, a gente vai colocar aqui, tá? Então, eu sempre uso a mão molhada, eu não posso passar margarina e nada na mão, tá? Deixa eu pegar um pouquinho de água. E aqui eu tenho a ameixa que eu falei pra vocês, ó. Então, aqui eu só cozinhei a ameixa, tá? Não fiz nada demais com a ameixa, eu não cozinhei com água, só. Deixa eu passar pra cá. Eu quero que a minha coisa pegue o pessoal. Vou passar as lixas pra cá, vou colocar seis. Seis docinhos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ó, então eu tô com seis pedacinhos aqui. Aí eu venho com a mão molhadinha, tá? Pode fazer pesadinho, se quiser, pra ter uma padronização. Ó, aí aqui, ó, fica bem macio. Eu vou abrir e vou colocar minha ameixa aqui dentro e vou fechar a ameixa, ó. E vou bolear. Mais um. Olha que textura ótima. Vamos colocar aqui dentro a ameixa. Vamos fechar. Alguém já comeu beijinho com ameixa? Tá bom, hein? Fica muito bom, gente. Eu tô recheando com ameixa, mas aí fica a gosto, tá, gente? Pode rechear com o próprio brigadeiro. Pode fazer o inverso, faz o brigadeiro e recheia com beijinho. Fica muito bom. Mais três. Fica muito cremoso, gente. Você tem que ver a textura que fica esse docinho. Fica assim. Derrete na boca. Essa é a, vamos dizer assim, o correto falado, tá? Então, eu tô com mais uma aqui. Outra ameixa. Vou lear. E aqui o último. Pronto. Agora já temos seis docinhos aqui. Tirado aqui só pra lavar na mão. Gente, alguma dúvida? Tudo ok? Tudo certo? Bom, agora que a gente já colocou o nosso docinho, a gente vai bolear. Mas quanto bolear, eu vou derreter o nosso chocolate, a nossa cobertura. Aqui, ó. Pra gente fazer a nossa barrinha, tá? Vou usar pra fazer a nossa barra a cobertura larga mesmo. Bem, junto com o docinho do beijinho, com a sensação da ameixa, com o recheio de brigadeiro, vai ficar perfeito. Vou levar no micro-ondas por um minuto. Vou tirar e vou mexer. E se não tiver totalmente derretido, eu vou repetir esse, vamos dizer assim, derreter novamente, até ficar totalmente diluído, tá? Então, é um minuto, para e mexe, um minuto, para e mexe, até ficar 100% fluído nossa cobertura. E aqui a gente vai bolear, né? Então, vamos colocar o confeito, que é uma graça. Sara, boa tarde, meninas. Ela vai ficar salva, perdi o começo. Vai ficar salva, sim. Aí aqui só vou lear. Não é um minuto esse confeito, gente? Olha, dá tempo de fazer ainda alguma coisa, dia dos avós hoje. Fazer um docinho desse, bem gostoso, com ameixa recheada, com uma caixinha, né? Sim. Depois a próxima data aqui, dia dos pais. Gostei agora, dia dos pais. Também é uma boa dica fazer a barrinha, né? Agora para o dia dos pais. Aí tiro, ó, a mão está totalmente fluído. Volto, vou repetir o processo, né? Volto por mais um minuto, tá? Então, para quem chegou agora, eu vou usar essa, tá? Mas vocês encontram várias, ó. Tem vários formatos, desenho, tá? Eu vou usar essa. A referência dela é 3647, tá? Socorrinha Lins, tá dando boa tarde. Boa tarde, Socorrinha. Então, aqui eu vou colocar aqui. Vou colocar outra aqui. Outra aqui. E... Vamos apertar aqui. Vai encaixar bem. Gente, para quem está chegando agora, a live hoje aqui é barrinha de chocolate, tá bom? Aí ela fez brigadeiro, fez beijinho, para poder fazer aquele... Está na moda agora da... Apareceu brigadeiro saindo da barrinha, tá bom? Então, essa é a live de hoje. Depois, na descrição, ela vai colocar a receita do brigadeiro, a receita do beijinho certinho para vocês, tá bom? E os produtos que ela usou na live também. Mais 30 segundos, tá? Aqui, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque na hora que eu coloco o silicone, Eu não vou ter como apertar, porque tem o brigadeiro, né? Então, eu vou só dar uma encaixadinha aqui, ó, para poder ficar mais rasinho, né? Mas o silicone, ele não vai entrar completamente, tá? Porque tem o brigadeiro. Combinado? Mas só para poder formar aqui a barrinha e o contorno. Socorre galinhas, beijos para a Sofia, ela está aqui. Beijo, Sofia! Aqui, ó, venho, para poder já selar aqui, esse brigadeiro ficar bonito aqui, ó. Aqui, ó. Gente, dando para vocês verem bem, qualquer coisa, só mostrar os comentários para o lado, para a direita, só os comentários, vocês conseguem ver a tela toda. Mas eu acho que está dando para acompanhar. Então, aqui, não vai adiantar pressionar muito, por quê? Porque a gente tem o brigadeiro. Então, na hora que a gente vem aqui, a gente vai bater, para esse chocolate descer, ó. E fazer a nossa contenção aqui, tá? Então, ó, vamos jogar mais um pouquinho. Eu preciso que o chocolate, ele preenche aqui, pelo menos, a lateral, tá? Ele não vai encaixar perfeitamente, porque a gente está com o nosso volume grande, que é o brigadeiro. Então, a gente vem aqui para poder preencher a lateral. Opa! Vamos ajudar aqui a nossa barrinha, né? Porque o silicone não vai fazer o papel dele, que é fazer uma parede exata da nossa barrinha. Por quê? Eu estou com o volume grande aqui de brigadeiro, né? Também a pessoa faz muito de brigadeiro, né, gente? Ó, então aqui a gente vem... E ajuda o silicone. E a gente vai bater... Botou aqui... Então, aqui vai ser a única parte mais, vamos dizer assim, chatinha de se fazer, tá? E aqui a gente vai subir... Aqui... E o chocolate vai descer. O que ele não descer depois, a gente vai corrigir, não tem problema, tá? É só para poder ficar parecendo coloridinho, assim, tá vendo, ó? Então, aqui vai para a geladeira. Percebe que tem umas falhas? A gente vai corrigir essas falhas, não tem problema, tá? Eu vou levar aqui para a geladeira. Divânia Rodrigues, está dando boa tarde. Bom, então agora está lá a nossa barra e eu vou colocar mais chocolate aqui, porque esse daqui não vai ser o suficiente, porque ele é uma barra grande, dá um quilo, né, de barra praticamente, tá? Então, aqui eu vou colocar mais cobertura e vou derreter já mais um pouco e finalizar a nossa barra, tá? Estou usando a amarga, tá, gente? Vou derreter. Vou colocar um minuto, mesmo processo. Um minuto. Vou tirar e vou mexer. Aí, se não tiver fluída, totalmente derretida, eu mexo, repito a operação. Volto e mais um minuto é ficar 100% fluído. Tudo tranquilo, Fê? Tranquilo. Eu só lavo a minha mão, porque eu sou documentada no chocolate, né, gente? Vocês percebem que eu faço uma agulha? Gente, alguma dúvida? O som está bom, a imagem está boa, vocês estão conseguindo acompanhar, para conseguir nos ver legal a live. Aí, gente, para embrulhar, para embalar, tem várias formas. Vocês podem colocar em caixinha, eu vou colocar no celofane, mas vocês podem colocar em caixa, para vocês acharem melhor, tá? Aqui, eu tenho o nosso recheio frio, tá? Eu vou colocar ele na manga, fica mais fácil de trabalhar. Vou mexer. Vai voltar mais um minutinho, até ficar totalmente fluída a nossa cobertura, tá? Depois vocês vão ver que linda que vai ficar essa barra. Vou colocar na manga, fica mais fácil para a gente colocar na barra. Olha que cremoso, gente. Fica muito cremoso. Marilena Oliveira, boa tarde, meninas. O que você está fazendo hoje? Você está fazendo uma barrinha muito saborosa. Já fizemos um beijinho, já fizemos esse recheio de brigadeiro. Não é nada, assim, extraordinário. Nossa! Mas são dicas, técnicas, né, para poder fazer um recheio bacana, um beijinho diferente, uma textura diferente. A apresentação bacana da barrinha está sendo bastante usada agora no momento, tá? Ana Caroline de Araújo, boa tarde, Rê. Que delícia, saudade. Ah, saudade. Agora está totalmente fluída. Aqui, ó. Já derreteu. Então, agora vamos só aguardar a nossa barrinha lá. Lembrando que a nossa live vai ficar salva. E terminando a live, vou colocar certinho a descrição do vídeo, o ingrediente que a gente usou, a proporção de cada ingrediente, tanto para o docinho, tanto para o recheio, tá? Então, aqui foi o recheio que a gente tirou da panela, ó. Está quentinho. A gente usou um que já está pronto. Conforme ele vai esfriando, ó, ele vai ficando mais estruturado, né? Mais firme. A Cristiane falou que o áudio está ruim. Cristiane, está ruim porque está baixo ou está ruim porque está chiando, está falhando? É, dá o retorno para ele. Vou me policiar para falar mais alto, tá? Mas dá esse retorno para a gente. Deixa eu ver essa aqui fora. Ela falou, retornou? Deixa eu só ver se está bom a nossa barrinha para a gente completar e finalizar ela, tá? Nenhuma dúvida, gente, quanto ao recheio de brigadeiro, a aplicação, os estágios dele, o nosso docinho de beijinho que a gente boleou, colocou ameixa dentro. Eu recheio com ameixa, mas você pode rechear com qualquer outra coisa, fica muito saboroso, né? É, na hora de morder, a junção, o recheio de brigadeiro, o beijinho com ameixa, o chocolate, fica maravilhosa. A Ana Carolina falou que para ela o áudio está normal. Eu vou me policiar para falar um pouco mais alto, tá? Para facilitar também. Ó, então aqui eu estou com uma camadinha, ainda está ainda, deixa eu ver. Mas já está, dá para a gente fazer ainda, já dá para trabalhar aqui com ela. Um pouquinho mole, mas aqui, deixa eu ver se vai interferir, não vai interferir. Deixa eu só completar aqui de chocolate, onde ele tem, ó. Está na hora de os informar. Mostra bem essa parte, né? Isso. Está vendo? Vai ficar assim, defeituosinho, porque o silicone não fez o trabalho dele, que a gente colocou o brigadeiro, e isso é normal. A gente tem que só tomar conta para o nosso chocolate ir aonde é a estrutura, para não ficar uma casca frágil e na hora que a gente for embalada, problema, tá? Então, aqui eu estou verificando aonde tem falha, antes da gente colocar o nosso recheiozinho, tá? É super normal, tá? Também eu fiz uma tora de doce, vocês viram, né? Não precisa ser tão gordinho, não, né? Pode ser mais, vamos dizer assim, mais simplesinho, menorzinho, tá? Então, aqui, ó, todo onde tem a falha, eu vou completar. Vou voltar um pouquinho para a geladeira, só para a gente finalizar. A Ana Caroline, meu filho disse que está com saudade do seu bolo, que é muito bom. Sara, aqui está normal também, então. Eu vou tentar falar mais alto, tá, gente? Acho que isso também está atrapalhando. Ó, então, todo lugar onde eu vi que está falhadinho, eu venho e faço a correção, tá? Porque se eu não corrigir, na hora de se informar, ela vai trincar, ela vai quebrar, tá vendo, ó? Então, eu tenho que deixar tudo tampadinho. É, e deixa em secar bem também na geladeira. Sim. Ela tirou um pouquinho antes ali, deixa secar bem. Ó, então, todo onde está aparecendo aqui o nosso docinho, eu estou tendo cuidado de tampar, tampar, para não ficar frágil na hora que ele desenformar, tá? Aqui. E eu vou levar na geladeira um pouquinho, só para terminar de cristalizar aqui, tá? Aqui está tudo certinho, aqui também. Tranquilo, gente? Então, aqui vai ser rápido que está sem as outras partes. Ó, então, eu vou levar na geladeira. Você consegue erguer pelas olhinhas na parte de baixo? Não, erguei. Isso, está vendo, ó? Ficam os docinhos aparecendo. Esse é o efeito legal, né? A Ana Carolina, e quando vai ter sorteio? Ixi! Difícil. Difícil. Porque em tudo que eu faço aqui na live, é para consumo próprio. A gente não pode estar comercializando e nem vendendo, né? Primeiro que a gente está manipulando sem máscara, por mais que eu já recebi a vacina, ainda não é seguro, né? Então, não é uma coisa que eu possa estar vendendo e sorteando. Então, eu faço, a gente tem aquele sacrifício de comer. Outra espesa, né? Ó, o docinho que a gente fez agora há pouco, ó. Olha como já está firme. Olha. Se quiser que eu vou ficar mais perto. Ela está, daria até para bolear já. Está vendo, ó? Como ele está firminho? E lindo. Ó, já está a ponto de bolear, tá? Então, é bem rápido. Aí, é só rechear com ameixa. A gente fez aqui o recheio com ameixa, mas vocês podem... Rechear também é opcional, tá, gente? Ah, é. Não precisa. É que a gente gosta da ameixa. Então, vocês podem... A Fernanda fez... Eu gosto. É você, né, Marcos? Eu gosto. Então, aqui eu vou tirar... Luzinete. Olá, Renata. Cheguei agora. Qual o tamanho dessa forma? Beijo. Ah, deixa eu ver se tem referência de espaço. Espera. Essa aqui é a referência 36-47. A gente compra na casa de festa, a gente pede assim, ah, quero uma forminha para barra de um quilo. Ela dá mais ou menos um quilo, tá? Então, ó, ela é grande, ó, tá? BWB, tá, gente? Isso. Ok? Então, agora vai chegar, depois tem dia dos pais, ó, o presenteato, dia dos pais, dia das crianças, depois que dia é final do ano, já convenha com fertilização, que se Deus quiser, teremos. Então, fica uma dica bem bacana de amico secreto, lembrancinha, mimo, tá? Não precisa ser tão grande, gente. Tem menor, ó. Olha a menorzinha, tá? Então, tem vários formatos, vários tipos de barrinho, tá bom? Deixa eu só ver se já cristalizou ali. Ó, ainda tem aqui um pedaço faltando, que eu acabei de olhar, então eu vou corrigir aqui, antes dela acabar de cristalizar, tá? Tá quase já. Eu tô me certificando, tá tudo certinho, pra na hora ela não quebrar, tá? Sair bonitinha pra nós aqui, tá? Então, esse é um dos trabalhos que a gente tem que ter pra sair a barrinha perfeita, ó. Bom, mas aqui dá pra me colocar o recheio já e aqui eu vou comprar de chocolate, já desencorda. Então, o recheio, a gente fez o nosso brigadeiro bem cremoso. E a gente vai colocar o nosso recheio aqui. Tira esse pote rosa da frente. Gente, pra quem chegou agora, esse brigadeiro ela fez agora, não fez agora, ela já tinha uma outra receita, mas ela se novas agora esse brigadeiro, fica bem cremoso. Depois, no final da live, na descrição ela vai colocar a receita pra vocês e é do beijinho também, tá bom? Então, Sara, queria estar aí pra comer também, o sacrifício. É um sacrifício, não faz ideia. Divânia, nossa, dando água na boca. Ana Carolina, que sacrifício vocês têm que comer, né? É um sacrifício muito grande, gente. Vocês não têm noção. É, não faz ideia. Eu vou colocar aqui um crocrantezinho, tá? Pra ficar pior, né? Tô usando chocobol, tá? Tem grande, tem pequenininho. Tô usando pequeno. Pra dar uma crocância. E agora, gente, a gente vai colocar muito chocolate aqui. Vou descer lá isso, né? Gente, lembrando que todos os produtos que ela tá usando é da Mavalério. E vocês encontram em qualquer caso de festa. Pessoal de Acarií, pessoal que sei que tem gente aqui é de São José. Vocês encontram com facilidade, tá? Então, essa aqui é a barra grande. Ela vai bastante cobertura mesmo, tá, gente? É aquela barra sem dó. Ó, então aqui eu vou dar uma batidinha. Pra qualquer buraquinho que faltar, o chocolate encontrar ali, ó. Ih, olha essas barras aqui. A gente não perde nada, tá? Isso aqui a gente volta, depois derrete. Ó, gente, é muito pesado. Por que a gente fala que a barrinha é de um quilo? Eu vou pesar pra vocês verem. Vou levar na geladeira só pra cristalizar. A gente já vai decorar, tá? Vou embalar já, já. Ai, mas antes... Ai, eu vou voltando. Eu acho que ia ficar muito bom aqui também, ó. Os fundos. Ai, gente, eu amo chocobol. Olha que coisa boa. Não é só a situação. Agora eu vou levar pra cristalizar, gente. Gente, alguma dúvida? Tá dando pra acompanhar, legal? Eu vou tentar mostrar mais de pertinho pra vocês verem, ó. Esse aqui foi o beijinho que ela fez. Esse aqui é pra bolear, né? Isso. Ó, tá vendo? Bem cremosinho já, pra poder bolear. O brigadeiro você fez só pra bolear? Não, o brigadeiro eu fiz só pra cheio. Ó. Brigadeiro super cremoso também pra rechear as barrinhas. E a receita depois na descrição, tá? É, quem chegou agora, eu peguei o nosso... Eu peguei o nosso beijinho, ó. Já tá morninho, mas olha só como ele fica bem cremoso, ó. Peguei aqui uma ameixa, que eu fervi com água e açúcar. Aí a gente recheia aqui, ó. Boleia. Aí eu passei nesse confeito aqui. Deixa eu só limpar minha mão. Ó, passei no confeito, esse confeitinho. Então, um ninho, né, gente? Então, essa faca tá meio tortinha. Ó, aí é só bolear. A gente tem um docinho maravilhoso. Fechou, hein? Fechou. Aí fica assim, gente, ó. Ó. Tá dando pra ver, gente? Ó. É beijinho. Com recheio e ameixa. Aí quem gosta de uma forma mais tradicional, pode... Aquela passou no confeito pra poder mostrar pra vocês. Mas passa no coco mesmo. Fica bonito e fica gostoso. Eu gosto da parte do gostoso. Tô de parabéns, Julia. De novo. Você não tem vergonha, não? Eu tenho que esperar o chocolate cristalizar, ué? Hum. Ó. Vai cantando a receita pro pessoal. Então, tem gente que tá perguntando. Hum. Calma, gente. Eu vou pôr em vocês. Tô comendo. Hum. Deixa eu limpar aqui. Eu vou embrulhar ela, né? Hum. Ó. Delícia, gente. Eu recomendo. Ivonette Chaves. Muita sacanagem. Hum. Eu recomendo, tá, gente? Vocês podem fazer esse beijinho recheado com ameixa. Marilene. Que maldade. Eu tô mal. Ana Carolina. Ai, rei. Que maldade. Eu sou malvada. Quem gosta de olho de sogra vai adorar esse beijinho. Gente, lembrando que não é a mesma coisa, viu? Não. Não é a mesma coisa. Marilene, ela não pensa em nós que tá assistindo. Sacanagem. Ai, que delícia, gente. Muito bom. Tem que pensar que eu tenho ainda aqui, ó. Um potinho todo de comer. Dulcelina Lip. Olá, eu perdi o começo. Não vai ficar salva. Boca tranquila. Não vai ficar salva. O que você fez? O que aconteceu? Não é assim que vai ficar salva? Então, a gente tá fazendo uma barrinha de chocolate e de recheio de brigadeiro cremoso. Com os beijinhos decorando interno na barrinha. Esse beijinho a gente recheou com ameixa. Ai, que delícia, né? Aí, eu vejo pra vocês que eu ia, é... Não vou colocar em caixa. Eu vou tá embrulhando, né? Então, eu tenho aqui, ó. Uma folha de celofane, tá vendo? Um pedaço de celofane que eu já cortei. Esse celofane vem grandão. Então, eu cortei um pedacinho pra gente poder fazer a nossa embalagem, tá? Eu só vou ver se já tá bom pra desenformar lá. É bom, bom, bom. Ainda não tá, a gente vai desenformar de alegre. Ainda tá bem quentinho ainda, viu, gente? Gente, pra quem chegou agora, ela tá desenformando a barrinha. Ela fez com brigadeiro, o recheio. E os beijinhos, pra dar aquele efeito do beijinho saindo da... Deixa eu contar um negócio pra vocês. Tá vendo aqui que ficou grudadinho aqui, ó? Porque eu fiz o beijinho muito grande. A gente tinha trabalhado no exagero. Mas aqui a gente vem e corrige ele, vai ficar belezinha, tá? Por isso que eu falei, pode fazer menor, tá, gente? É que como aqui a gente sabe que a gente não vai comer, então a gente exagera. Ó, eu vou só corrigir e já vai embalar. A Ana 40 perguntando, Rê, você sabe quando eu voltar o curso a educa mais? Tem alguma novidade sobre isso? Nada. Sem novidades, Ana. Infelizmente, não tenho nenhuma novidade pra te passar. Então, aqui tá a nossa barrona, tá? Eu vou pegar uma faquinha e vou só cortar aqui do lado. As as barbas. As as barbinhas. Gente, o que a gente fez na live é um pouco mais corrido, mas em casa, deixa a barrinha secar com calma na geladeira. É, não faz igual a Renata. Dá o tempo de descanso do docinho, do beijinho, do brigadeiro. Você tem uma ideia de ter quentinha a barra. Porque tem que ter um tempo pra poder esfriar, descansar o doce, tá? Então aí sai mais perfeitinho. Fechou? Fechou? Eu vou tirar esse excesso pra gente embalar bonitinho, tá? Gente, essas as barbas que sobrem na lateral, se não tiver com o chocolate, vocês voltam pro bolzinho pra vocês derreterem depois. Pra derretender. Vocês não jogam fora, não. Aí eu tô com o meu celofane aqui. Eu vou pegar a minha barra, ó. Peguei pra cá. Super barra. Minha super barra. Vou tirar essa baguncinha que eu fiz aqui. Gente, pra quem tá entendendo agora, dentro daquela barra tem um beijinho. Recheado com ameixa. Dentro do beijinho tem ameixa. E a barra tá recheada com brigadeiro também. Então ela tá super recheada. A gente fez. Tá quente aqui indo, ó. É, porque tá... Eu nem pra esperar, né, gente? Então em casa vocês dão esse tempinho. Tanto do chocolate cristalizando na geladeira, quanto o tempo do recheio também. A gente vem aqui, ó. Põe uma etiqueta, um durex, que foi mais fácil aí pra vocês. Ana Caroline, que barra deliciosa. E fica muito legal. Aí aqui, você pode tanto fechar e colocar um lacinho, ó. Ou pode colocar pra baixo mesmo. Sim. Sim. Ô, 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 Fernandrinha, pega o meu lexinho comigo, não tem que... Por favor. Márcia Santos. Boa tarde, meninas. Cheguei agora. Boa tarde, Márcia. Ah, mostra a parte de baixo. A parte de baixo ficou com o nosso... Ó, tá vendo que vai ficar bem crocante? Isso. Bem bacana. A gente vem fechando. A gente pega aqui uma fita. A pessoa nem gosta de fita, né, gente? Perceberam? A tesoura tá mais seca que eu, mas tá valendo. Cadê a sua tesoura de fita? Tá ali, pega pra mim. Ah, é mais do lado. Gente, pro dia das crianças, essa barra é sucesso, viu? Ah, e no lugar do brigadeiro, vocês podem colocar, por exemplo, beijinho. No lugar do beijinho, colocar brigadeiro, que a criançada curte mais, né? Bom, eu, eu, meu lado criança, acha que a criançada vai curtir mais. Aí vocês coloquem tag, cartãozinho, o que vocês acharem legal aí, né, pra poder vender o seu produto. Juliana Martins, caprichosa essa menina. Ah, beijo, Ju. Ó, a gente tem uma barra de um quilo. Gostaram da sugestão? Fazer um face venda. Fica muito gostosa. Bem recheada. Gente, lembrando que depois na descrição ela vai colocar a receita do brigadeiro, a receita do beijinho. Vai usar quais os produtos ela usou. Aqui tem 950 gramas, quase um quilo mesmo. Tá bom? Gostaram, gente, da sugestão? Põe bem de pertinho aqui, ó. Vê se você consegue virar a parte de trás dela. Aí, tá vendo, gente, embaixo, ó, deixou bem crocante. Ela colocou o chocobol. Que delícia. Então é essa a nossa sugestão pra hoje. Na nossa live. Um face venda bem bacana pra vocês. Sugestão de venda. Ah, Edilene. Linda. Tem branco? Qual o valor? Eu não tô fazendo pra vender. Eu tô ensinando você a fazer pra você vender. Tá? Mas eu fiz com chocolate amargo. Mas você pode fazer com chocolate branco, com certeza. Com a cobertura branca. A gente usou a cobertura amarga. Sim. Mas você pode usar a cobertura branca. A cobertura branca a gente usou no nosso recheio, no nosso docinho, tá? Aí você pode usar... Lá no beijinho ela colocou a cobertura branca, tá bom? Aí a gente colocou... Pra ficar um beijinho trufado. Aqui, ó. Pra fazer o nosso recheio a gente usou o chocolate em pó 70%. Pra fazer a nossa decoraçãozinha, a gente colocou a miçanguinha. A gente colocou o chocobol atrás pra decorar e ficou uma graça, né? Que mais a gente colocou... Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Ah, o nosso recheio forneado a gente colocou também. Aqui, ó. Põe um pouquinho mais pra cá, essas coisas aqui. Tudo de gostoso. Faz uma cara de feliz pra mim poder colocar a tela de você com os produtos. Eu tô muito feliz, porque eu tenho essa barra inteira pra comer. Nós temos, né? Assim, eu tenho, não. Nós temos. Nós temos essa barra coletiva. Ai, dá um sorriso aí, bem bonito. Então, gente, pra fazer essa barra, não precisa ter caixa específica pra ela. Só colocando o celofrano, fica bem atrativo, fica bem bacana, fica bem bonito, né? Clê de Mar de Souza, muito lindo. Ana Carolina de Araújo, quanto custa uma barra dessa? Então, tem que fazer a ficha técnica, tá? Faz a ficha técnica do docinho, né? Tipo, viu, faz a quantidade de docinho, a receita, pesa, aí você vai saber quanto custou aquele quilo de doce. Aí você vai pesar o docinho, fazer com 15 gramas, 20 gramas, você vai saber quanto vai custar cada docinho. Faz a receita de brigadeiro, aí você vai pesar também, fazer a ficha técnica dele e fazer a ficha técnica do chocolate. Isso é uma embalagem. Já fiz live explicando como fazer a precificação. Tem salvo aqui no Facebook e no meu Instagram também. Tá lá, no precificar. Aí dá uma olhada lá, aí você vai colocar a sua taxa de perdas, lucro, tudo lá. Pra poder conseguir vender bem bacana. Edilene, eu amo suas delícias, Renata, eu quero o seu. Gente, é isso. Eu quero agradecer quem chegou agora, quem chegou na metade, que tá desde o começo, quem já compartilhou, quem curtiu. É sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo aqui inspirações pra vocês fazerem um passo de venda, presentear. É muito bom estar aqui com vocês. Lembrando que a live fica salva, pra quem chegou depois, fiquem tranquilos que a gente deixa salvo, que vocês podem assistir quantas vezes quiser. Fazer julho e fazendo junto com a live ali no passo a passo, tá bom? A Mariana Cortão, você não vai cortar a barra? Ah, eu vou cortar? Vamos. A Cleide Mar de Souza, quando será a próxima live? Eu vou colocar pra vocês, assim que eu tiver a barra, eu vou colocar aqui no Facebook pra vocês, tá? A gente, dando a programação, a gente já passa certinho. Maria Lusa Pereira, bacana, amei. Fica muito bonito presentear, né? Tirar esse daqui. Ó, tirante. Então, você tem que colar até aqui, ó, vai um metro de fita. Então, essa embalagem tem que ser colocada no produto também, tá? Célia Cristina, amei, parabéns. Beijo, Célia. Gente, lembrando que hoje foi só sugestões. E se vocês fizerem essa barrinha, os recheios, marca a gente pra falar o que vocês acharam, se gostou, se o ponto deu certo. Olha aqui o recheio do brigadeiro. Deixa eu... Eu vou pegar aqui, gente, porque aí a gente vai comer mesmo, tá? Mas ó, pra vocês verem. Dá pra ver como ela fica bem recheadona, o brigadeiro. Aqui na parte de baixo, o chocobol, que ela colocou pra ficar bem crocante. E aqui em cima, ó, tá vendo? É o beijinho. Então dá pra rechear... Aqui o beijinho. Super recheadona ela. Ó. E ela vai comer de novo o Brasil. Ornou? Ornou. Ornou, porque o brigadeiro... Ela tá engasgou. Com chocó. Olha o chocó. Olha o brigadeiro, Suílio, aqui, ó. Pode encerrar a live, né? Calma aí, gente. Calma aí, tem gente falando. Cleidmar, amei. Divônia Rodrigues, amei. Adorei. Gente, então foi isso. E o crocantezinho do chocobol, que junto vai... Então, né, gente. Gente, então foi isso. Muito obrigada por quem assistiu. Não esqueça de compartilhar a live. Se ficar alguma dúvida sobre o ponto do recheio, ponto brigadeiro, ponto beijinho, pode mandar. Que ela responde depois pra vocês, tá bom? Uma ótima semana. O pessoal tá tudo falando que isso é muito feio que você tá fazendo. Ai, desculpa, gente. Eu sou muito mal. Marilene, Jesus amado, nunca mais eu peço pra ela cortar. É isso que ela faz, entendeu? É isso que ela faz. Gente, então é isso. Um beijo, uma ótima semana pra vocês. Obrigada, tchau. Pelo menos, Renata Lima. Beijinho, gente.